O Poço de Bombeiros compareceu aqui na BR-116, entre a cidade de Muriaé e Mirador, onde aconteceu um capotamento de um veículo automotor. Constatamos tratar aqui de um capotamento de um veículo que seguia no sentido Muriaé, Bahia, vindo aí a ocasionar duas vítimas no local. Antes do capotamento final, o veículo ainda se chocou contra uma árvore, trazendo bastante prejuízo e danos ao veículo. Uma das vítimas, carona, se encontrava fora do veículo, consciente e orientada, com sinais de fratura em um dos braços. Foi imobilizada e segue conduzida para o Hospital São Paulo pela Unidade de Resgate do Poço de Bombeiros. O dono do veículo se encontrava também no seu interior, consciente e orientado, deixando apenas de dores em membros superiores, com suspeita de fratura de clavícula. Foi imobilizado e segue como primeira vítima aí no Hospital São Paulo. O local permanece aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal, que se fez presente, tomando aqui as providências cabides ao fato.